Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo Comerente Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito, hein? Se gostar do vídeo dá um like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá um like, comentar e compartilhar, caso queira ajudar o canal tem um pique na tela na descrição do vídeo ou se preferir, valeu demais do YouTube que é aquele coração com cifrão e você clica e tem várias opções para ajudar o canal, muito obrigado àqueles que ajudam, tá? Qualquer valor ajuda, 50 centavos, 1 real, 10 centavos, 20 centavos, 50 reais, 100 reais, o que você achar justo aí, tá? Muito obrigado a todos que estão ajudando. Me segue lá no Instagram, no arroba Tadeu Verde e também no meu canal secundário do YouTube, que abre toda cidade, importante, hein? Tá? Tá inscrito lá, se precisar eu vou postar lá. E você tá inscrito e é de graça isso aí, tá? E aí, rapaziada, você pode ser membro do canal, então seja membro do canal também, se junta essa galera aí que tá, se tornou membro do canal, vamos ampliar essa galera, vamos fazer um time bem legal aí de membros, tá? E coisas diferentes, lives diferentes, né? Tô bolando aqui umas lives pré-jogo aí, vamos fazer, beleza? Beleza? Para os membros, tá? É, 1,99 por mês não custa nada, cara, quase nada e não te ferra e me ajuda bastante, beleza? E o que que eu tô esquecendo de alguma coisa, não sei o que eu tô esquecendo, mas vamos que vamos, vamos pra frente aí. É, falando aí, ainda do Palmeiras e São Paulo, né, velho? Cara do céu, eu fiquei puto ontem, hein? Cara, agora eu tô um pouquinho melhor, mas o dia não tava muito bom não, porque eu tava num ambiente de trabalho onde tem um monte de São Paulinho, velho? E os caras me zoaram, né? Me zoaram o dia inteiro, tirando o sarro, porra é foda, cara. E eu fiquei, não sei, fazia tempo que eu não ficava bravo assim, tá? Porque, cara, perder pro São Paulo eu não gosto, cara. E quem me acompanha no canal, que sabe que eu fico puto de perder pro São Paulo. Torcido pro São Paulo é mais soberbo, né? Os caras, aí começa aquela história de trimundial e bababá. Teve um aí que botou um inozinho aí, né? Ah, porra, me irrita, velho. Fiquei puto, hein? Fiquei. E aí você vê aí as notícias, né? Leila Pereira, todo mundo detonando a Leila Pereira. Cara, e ela realmente, ela bobeou, né, cara? A gente tá falando faz tempo, desde a época do Galiote. Precisamos contratar, precisamos de jogador de qualidade. Esse elenco não é tão forte. É um elenco bem treinado pelo Abel, tudo. Mas, cara, uma hora ele não vai conseguir mais tirar leite de pedra, velho. Não vai acabar, vai secar o leite da pedra. É, vai secar a água da pedra. E não tem como, velho. É, meu, assim, aí só sai jogador e não vem nada interessante. Aí quando vem, vem errado, né? Vamos falar, né? Errado mais ou menos. O Arthur, baita de um jogador, veio. Só que aí não joga a Copa do Brasil, porque, porra, velho. Vamos contratar jogador que vai ajudar o time, meio, 100%. Agora o Arthur, né? Brasileiro e Libertadores, beleza, né, cara? Mas aí já perdemos a Copa do Brasil, velho. Quanto que o Palmeiras deixou de arrecadar, mano? E aí com o aviãozinho fazendo graça aí, a tia Leila. Ai, o avião do Palmeiras é para o Palmeiras. Ai, nós vamos elevar o nosso patamar. Vamos elevar o patamar do nosso clube. É, tô vendo, né? Olha, olha, já perdeu o Copa do Brasil. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? Ainda falando disso, né? O Caleri, né? Agora o São Paulino, agora tá tudo cheio de moral, né, velho? Pô, ganharam o Palmeiras, o Caleri, todo mundo. Aí o Caleri abre o jogo sobre treta com o Abel Ferreira, né? Aqui no ispn.com.br, né? Ele falou que correu. Até achei interessante o que o Caleri falou, assim. A questão não deu muita importância, né? Ao fato, né? Muito menos... Ele deu muito menos importância do que a imprensa deu, que todo mundo deu aí, né? Quase que o Abel Ferreira foi... Pegou uns ganchos maiores aí, mas não aconteceu, né? Aí ele falou o seguinte, ó. A verdade é que o que aconteceu no Murumbi são coisas que acontecem dentro do jogo. Ele tem sangue quente e eu também. A gente briga cada um pro seu time. Ele quer ganhar, eu também. Eu acho que é coisa do jogo. Ele pediu desculpa no final do jogo. Não tem problema, eu aceitei. Não nem tinha por que pedir desculpa. Olha só o cara. Porque pode acontecer com qualquer um. Comigo também já aconteceu. Lembra quando ele deu tapa no celular do moleque lá? Mais ou menos é isso, né? Ontem também são coisas do jogo. Mesmo que ele fez no Murumbi, eu fiz no Allianz. Não tem problema. Eu gosto muito dele, do time que ele armou no Palmeiras e de tudo que ele ganhou no Palmeiras. Na verdade, são coisas do jogo. Coisas que acontecem ali dentro e ficam lá dentro. Depois cada um sabe o que faz com o seu time. Eu só queria ganhar e levar o São Paulo a semifinal mais uma vez. A gente tem que brigar cada um por seu time. Tentei fazer de tudo para que o São Paulo outra vez esteja brigando por um título. Você vê, ó. O cara, tudo que aconteceu ali entre eles. Pô, mas nossa, fizeram um bafafá enorme e tal, né? Torcida, olha o que aconteceu, velho. Torcida, morra, torcedor. Se quebra os caras. E os caras aí em campo, velho, ó. Parou ali. É isso que tem que acontecer com a torcida também, velho. Acabou o jogo. Acabou. Acabou a briga, velho. É a briga em bom sentido, né? Todo mundo ali no campo. Acabou o jogo. Acabou. Vamos cada um para a tua casa. Acabou. Todo mundo é amizade, amigo. Caramba. Olha só o exemplo do Caleri, velho. Parabéns, Caleri. Gostei da sua declaração. Top 10. Ganhou o meu respeito. Ganhou mesmo, porque joga pra caralho, velho. Ele não é aquele técnico, mas joga. O cara, porra, o cara tem raça, né? Tem vontade. Isso é muito importante no futebol de hoje. Mudando de assunto, falando de Flamengo aí, teve a notícia do dia aí, que todo mundo ficou falando que o Flamengo ia contratar o Gustavo Scarpa. E aqui no wall.com.br trouxe aí essa notícia, dizendo que o Flamengo procurou o jogador, mas ouviu do atleta que ele quer seguir na Inglaterra. Scarpa teve uma primeira temporada na Europa com muitas lesões e 10 jogos disputados a pena. ele quer mostrar que pode atuar em alto nível disputando o campeonato inglese. E realmente ele pode, né? Eu gosto muito do Scarpa. Eu acho ele um baita de um jogador. Tanto é que no ano passado foi o melhor jogador do campeonato brasileiro, né? Joga muito. Tem muita iniciativa. Ele gosta de ir pra frente, de acertar. É um cara que não para, velho. Então, assim, muito bom. E ele até imaginava que ele não ia querer voltar pro Brasil pra qualquer clube que for. Pelo menos agora. E o sonho dele é morar na Inglaterra, morar na Europa, ficar na Europa. Acho que ele nem quer voltar nem pro Brasil, nunca mais, tá? A impressão que eu tenho dele é essa. E foi o que aconteceu, ó. Scarpa está realizando o seu sonho jogando no Nottingham Forest. O jogador deixou o Palmeiras dizendo que atuar no futebol europeu era um dos seus sonhos. E isso deve seguir, pelo menos, até o fim do seu contrato com o clube 30 de junho de 2026, né? Tá longe, né? Em 2022, sua última temporada no Palmeiras, o Scarpa atuou em 59 partidas. Deu 13 gols, né? E deu 16 assistências. Então, Scarpa, ele sempre falou que ele queria ir embora, que o sonho dele morou na Europa. Aprendeu inglês pra caramba. Então, ele tá feliz. Ele fez aquela comemoração tradicional dele, do leite condensado com traquina, né? Quando, na virada de temporada, comemorando que ele ia ficar mais uma temporada. Então, o cara tá top, né? O cara não vai voltar pro Brasil, não é dinheiro que ele tá preocupado. Porque dinheiro, a Leila ofereceu pra caramba pra ele, que a gente ficou sabendo, né? Que foi muito atrás de grana. Mas ele não quis, ele quer viver, realizar o sonho dele, tá? Falando ainda de Flamengo e relacionado ao Flamengo, né? O Flamengo eliminou aí o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Bem eliminado, né? Bem eliminado. Diga-se de passagem. E ainda teve um gol garfado. Gol legítimo do Gabigol. Né? Ridículo aquele vai. É ridículo aquela linha traçada absurda que fizeram, né? Mas aí o Victor Roque, né? A estrelinha, né? Que não fez bosta nenhuma no jogo. Meteu uma bola na trave lá. Mas não fez nada. O time, pelo menos, marcado um golzinho, dois aí, né? Não é um dos melhores jogadores que tem? É que nem o Hendrick, né? Já tão vendido, 400 milhões de reais lá. E, cara, eu acho que devia ter ido embora já. Dá um jeito de ir embora. Pra que ficar jogando? Não vai ficar mais aí, né? Aí ele fez uma ironia, né? Ele postou uma foto com o juiz do jogo contra o Flamengo e ironizou, né? 11 vezes 12. Ai, ai. Meu, pelo amor de Deus. E aquele gol roubado do Gabigol lá, cara? Aquele gol que os caras tiraram. Pá, para, velho. Agora vai falar que o Atlético Paranaense foi prejudicado? Faz favor, né? Não hoje, né? O Atlético Paranaense foi ajudado contra o Palmeiras. Começou toda essa crise palmeirense aí naquele pênalti do José Ivaldo, né? Que beneficiou o Atlético Paranaense de não expulsá-lo, tá? E agora ele tá falando que foi roubado contra o Flamengo. Aonde, velho? Né? Ó, o atacante Vitor Roque... Matéria do UOL, tá? O atacante Vitor Roque alfinetou a arbitragem do jogo contra o Flamengo nas redes sociais. Em sua conta oficial no Instagram, Vitor Roque publicou uma foto dos stories onde aparece logo atrás do árbitro Braulio da Silva Machado. É, eu acho que vai ter punição aí, né? Aí escreveu 11 vezes 12, né? 11 a 12. Escreveu o jogador que ainda colocou o emoji de palmas. A arbitragem de Ed Braulio da Silva Machado irritou o lado do furacão, principalmente pela expulsão do zagueiro Thiago Heleno. Ele levou o cartão vermelho ao trocar empurrões com o Gerson e o Flamengo. O Gerson que se fodeu nessa, né? O Gerson que se ferrou nessa, cara. Pelo amor de Deus. Como é que pode, né? O Gerson que não fez porra nenhuma depois de você parar a abrir e foi expulso, né? Aí ele não lembra disso, incrível, né? Na súmula, o árbitro relatou ofensas do Thiago Heleno. Seus safados, são tudo uns vagabundos. Vai tomar no... Seus vagabundos. Tem que apanhar, né? E foi expulso, né? Braulio também relatou uma cobrança de Marcio Lara, dirigente do Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, né? No túnel de acesso aos vestiários após a partida. Eu já sabia que estava tudo armado. Vocês são safados. Vocês são uma quadrilha. O cara falou pra ele, né? E com a bola rolando, né? O Atlético Paranaense perdeu para o Flamengo por 2x0 e bem perdido. Com o resultado somado à ida 2x1, acabou eliminado. Das quartas de final da Copa do Brasil. É aí, cara, não tem nem sentido esse moleque, né? É um moleque, né? Imagina um moleque com um rabo cheio de dinheiro desse jeito. Aí vai se achar, né? Vai falar o que ele acha que está certo. Ele vai achar que todo mundo vai concordar com ele, né? Mas não, meu filho. Menos, menos, Vitor Rocha. Menos, né? Falando aí de mercado da bola, cara. Flamengo, vice-presidente do River Plate. Deu o recado do Flamengo ao Flamengo sobre o Dela Cruz, né? O cara foi meio desesperado, na verdade, eu achei, tá? Eu li antes aqui e vou ler para vocês. Eu achei desesperado o recado do cara, né? Na ispn.com.br, né, cara? Ó, o que ele falou? Entre aspas, né? Nem tudo na vida é dinheiro. Nicolás Dela Cruz é um jogador da casa e está em sua casa. No River. Ele representa os valores da camisa do River. É. Mais do que a questão do dinheiro, ele está onde quer estar. Os jogadores têm a última palavra. É, meu Deus do céu. Ele está contente no River. É um lugar onde compete, onde o veem. É um jogador onde a pessoa... É uma pessoa que respeita os contratos. Olha, meu Deus. Sentado em cima da multa, né? Que está o River Plate. Essa que é a verdade, né? Não vai abrir mão dos 16 milhões de dólares. É por isso que ele falou isso, né? Que é contrato. Respeita o contrato. O Nicolás não vai sair. Bá, babá, né? O River está sentado em cima do contrato. É inviável para o Flamengo, segundo o Marcos Braz. Ô, Marcos Braz. É sério, velho. É inviável para o Flamengo. O time fatura um bilhão e trezentos, duzentos, sei lá o quê. Milhões de... Ah, velho. 77 milhões de reais para um jogador deste nível, velho. Eu me desculpa, cara. Me desculpa. Dinheiro de pinho para o Flamengo. Não quer contratar. Está pechinchando demais, né? Eu acho que já está... De repente, para o Claudinho está mais fácil lá. Não sei. Não sei. Com os russos também é difícil, né, cara? E ele está meio que jogando, né? Mas, cara, vamos falar a verdade, né? 16 milhões de dólares para o Flamengo é dinheiro de pinha, meu irmão. Eu me desculpa. Se fosse até para o Palmeiras, não seria tanta coisa assim, cara. E olha que o Palmeiras é mão de vaca, né? Agora o Flamengo, gente, não pode ser mão de vaca assim num jogador desse, cara. Vai lá e tira o jogador de lá. Se o cara topou como o Flamengo falou que topou, que venha, né? O vice-presidente do River está falando que não, né? Está falando que não, né? É o Inácio Villarroel, Villarroel o nome do cara, né? O vice-presidente do River Play. Está desesperado, né? Ai, o jogador está na casa dele. Ah, pá, não tem esse negócio não, mano. Para esse negócio de atacar. É muito raro. Ele pode não ir para o Boca. Até concordo. Mas para qualquer outro time vai, velho. É só oferecer a grana lá e tirar o cara, deixar o cara feliz aí que vai, né? E para finalizar, não sei se é verdade essa notícia, está no jornaldocomércio.com, né? Essa que é a notícia, né? Rival do Grêmio, né? Falando do Grêmio, né? O Flamengo agora é rival do Grêmio na Copa do Brasil, né? Na semifinal. O Flamengo negocia com o Célos e o Ramos. Pô, baita negociação, né? Se bem que o cara já está meio avançadinho de idade, né? É uma estrela, é um medalhão, é um jogador já consagrado, né? Se estiver no ápice de sua condição física, realmente é um baita de um reforço, né? E é assim, ó. Segundo o jornalista argentino Fernando Ciziz, não sei se assim se fala. Flamengo está negociando com o jogador espanhol Sérgio Ramos, de 37 anos, ex-Paris Saint-Germain e Real Madrid, para disputar a reta final da Copa do Brasil e Libertadores, né? De acordo com o Ciziz, repórter do site Doble Amarila, o Clube Carioca teve três comunicações com o Sérgio Ramos e na última avisou que fará uma oferta formal. Outro time que teria interesse no zagueiro é o Awali, da Arábia Saudita, ainda de acordo com o jornalista. Ramos já teria descartado a juntar-se a Leonel Messi no Inter Miami e voltar ao time que revelou o Sevilla. Segundo o Ciziz, o Clube Carioca quer convencer Ramos a tentar ser o primeiro europeu a ganhar tanto a Champions quanto a Libertadores, juntando-se a brasileiros como Ronaldinho, Cafu e Dida, além do argentino Juan Álvarez. Considerado um dos melhores zagueiros do mundo, Sérgio Ramos é ídolo no Real Madrid, time que defendeu por 16 anos, 2005 a 2021. Com os merengues, ganhou 22 títulos, incluindo 4 Champions, 4 Mundiais de Clube e 5 Espanhóis. O jogador disputou 4 Copas do Mundo pela Espanha, inclusive a única edição conquistada pela Seleção Europeia em 2010 para o campeão do mundo da Copa pela Espanha. Também esteve nos títulos da Eurocopa de 2008 e 2012. É engraçado, né? Uma notícia que sai de um jornalista argentino, né? Da onde que o cara tirou, da onde que o cara tem tanta informação assim. Hum, será verdade, velho? Só o tempo nos dirá e só a imprensa nos dirá também, né? Se isso for verdade, vai pular aí daqui a pouco na frente de todo mundo, né? Seria uma contratação, tipo, bombástica, né? De peso, né? Bonita, né? Estrela e tal. Mas será que o cara tá jogando bola ainda bem? Será que ele aguenta ainda? Isso a gente não sabe, né? Eu não sei, eu não acompanho o futebol europeu. Não sei como é que tá aí a saúde física do Sérgio Ramos. Então, eu, como palmeirense, não gostaria de um jogador desse no meu time. Tá? É, eu queria um jogador mais novo, né? Que fosse tão bom quanto, né? Mas na idade, né? Mais adequada. E 37 anos, é a mesma coisa do Vidal, né? Vidal falou, 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 veio pro Flamengo, né? E deu no que deu, né? É isso que eu falo. Claro, tem outros que vieram bem, tipo o Davi Luiz, mas é um pouco mais novo, né? Mas 37 anos já é bem grandinho, já, né? Tá bem velhinho já, beleza? É isso. Vamos aguardar. Vamos dar tempo ao tempo que as especulações que são verdades se mantenham. E as que são mentiras ou as que são apenas especulações vão-se embora. Beleza? No mais tudo tranquilo. Vamos que vamos. Estamos juntos, todo mundo aí. Me segue no Instagram. Me se inscreve no canal. Valeu? Até mais. E aí E aí